Fala rapaziada, Papo de Conselho está na área, mais um desafio para vocês, mais um, hoje com convidados especiais, ó. Vocês lembram desse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó, para quem não viu ainda, está na descrição aí, ó, corre lá, quando nós invadimos o programa dele lá na rádio, Papo de Arquibancada PH. Carruano, nosso sócio do programa, primeiro convidado da história. Rapaz, isso é uma honra danada. Carruano, nada. What? Isso é uma honra, eu sou fã do cara, meu. Foi meu ídolo. Eu sou fã do cara, meu. Mas olha só, ele lá, ele me desafiou. Ele falou, pô, Rony, a gente tem que fazer um desafio aí para ver quem é quem. Então hoje a gente vai ver quem é quem. Duelo de papos. Ah, moleque, duelo de papos, olha aí, hoje a rivalidade está aflorada. E com participação especial dele, moleque. Moleque, 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 moleque. Manda aquela... Descrição no navio, papai. Quem quiser conhecer o canal do Footblack, como é que faz? Mano, só colar lá, que escreve lá Footblack Spining Hall. Mentira, só o Footblack. Mano, vai estar aqui também. Vai estar aqui também. Vai estar aqui embaixo na descrição. Tem vídeo com participação do pai, né, mano? Logo menos vai ter vídeo, vai ter outro vídeo aí. Então já cola lá que vai ter vídeo com o pai. Já se inscreve lá, tá tudo em casa. Só vai lá, só vai lá, só vai lá, só vai lá que vai ter vídeo com o pai. Tudo nosso. E hoje a produção preparou um negócio de time grande, velho. Produção top. É clássico dos papos. É, claro. Não podia ser qualquer coisa, né? Sim. Você viu que eu até KGG agora, né? Não pode ser qualquer coisa. Então a produção, produção, mostra aí o que vocês prepararam. Vai ser disputa de pênalti, cobranças de pênaltis alternadas. Eu e o PH, o Footblack vai pegar no gol. Qual a bolinha aí, olha aí, papai? Hum, sacantita. Ah, moleque. É louco. Aí, vamos lá então, vamos ver qual vai ser, vamos ver se o cara realmente, honra passada aí como ele falou, né? Hum, let's go então. Então vambora. Papo de concentra, papo de concentra, papo de concentra, papo de concentra e embarque nessa aí, vem, né? Aqui é a chave, tem que ir, papo de concentra, papo de concentra, papo de concentra. Apaziada, vai começar o desafio, primeira bola tá com o pai aqui. Vamos lá, vamos ver quem é quem, porque eu não aguento mais perder no meu canal. Hoje eu vou atropelar, eu vou atropelar, fica ligado. A minha batida, ela é raiz. Comigo não tem chororô. É bola búlica. Você vai ver. Vixi. Vamos chupetinha. Ih, rapaz, o Anny veio em cima da bola. Partiu, bateu e... Travessão. Errou. Puta, mano. Pateu a bolinha da Liga da Justiça ali. Peia, peia. Peia. Caixa. Mano, eu não tive o buraco da bola. Tá lá, pai. Tá lá, 1x0. O cara tá jogando futebol americano, velho. Tô treinando muito futebol americano ultimamente, pra pegar a bola de futebol, depois fica de par. Partiu, Ruan, velhíssimo. Partiu, Roku. Ele tá farando. Adeus. Tá lá, pai, torre, pai. Tudo nosso, pai. Olha a pressão agora, olha a pressão. BH, agora é contigo, hein. Tá 2x0, BH. Pressão tá contigo, hein, velho. Regaça, velho. Boa. Defendeu o foot black. Partiu, Ruan, ele é boníssimo. Nossa senhora. No meio, velho. Caixa. E aí? E aí? Produção, bota aí no placar, Bangu Cota Palmeiras. Mostra pra galera quanto que tá. Nem fuder, né? Tá 3x0 pro pai. Tá. 3x0 pro pai. Você tem ainda 3 cobranças. Tem. Você ainda pode empatar. Sim. Essa é a bola decisiva. Se você errar, acabou. E aí você vai se lascar. Ela vai te tomar no cu, rapaz. Largou o pé, o celular no chão. Cara, eu só chuto o fuzil. Rapaz, não deu. Aqui é assim, ó. Eu vou me defender, eu tô jogando fora de casa. Tá jogando, sentiu a pressão? Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. E fora que, queria que o meu ídolo marcasse finalmente o desafio em casa, né? Ah, era? Eu já tava cansado de perder, né? Então tá bom, ó. Vem cá, foot black. O que mais estamos aqui? Com a galera. Rapaziada, onde nós estamos? Se você quer saber onde nós estamos, vem aqui para Playball Pompeia. Playball Pompeia é aquele lugar onde você pode vir para fazer a sua resenha com seus amigos. Você pode fazer o que mais? Você pode fazer um churrasco com seus amigos, trazer a família, fazer um aniversário para o seu filho. Tem escolinha para o seu filho aqui. Se você quiser também, onde eu vou parar o carro? Olha aqui do lado. Olha aqui do lado. Temos um estacionamento gigante, exclusivamente para você. Então, mano, não perca essa oportunidade. Ligue para Playball Pompeia e estará tudo, 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 tudo aqui embaixo que você queira saber. Mano, Playball Pompeia. Um lugar para você e sua família. Nossa, parece Faustão, velho. Nossa, rapaz. Rapaziada, é isso. Melhor lugar para você bater a sua bola com seus amigos é aqui na Playball. Quadras de qualidade, tem um lugar para você fazer a sua refeição ali, tem lugar para você parar o carro. É resenha com os amigos, dá para meter o migué com a esposa lá, falar que está ali, está aqui. Mas, na verdade, está aqui jogando um sutiã maroto e é tudo nosso. Gostou aqui da Playball? Maravilhoso. Sensacional, né? Oh, demais. Vai vir mais vezes? Lógico. Vai trazer a rapaziada? Trazer a rapaziada toda. Então é isso, está no lugar certo. Agora, rapaziada, agora é a hora da prenda. Agora é a hora do castigo do homem, né? Castigo, né? Qual vai ser o castigo desse cara? Está merecendo até demais. Está merecendo, está merecendo. Já passou da hora, né? Depois daqueles chutes ali, velho? Pelo fiasco que ele fez ali, já passou da hora. Se a gente colocasse o moleque sub-9, o moleque teria que fazer aquelas boas, velho? Quebrou, quebrou demais. Quebrou nós, quebrou nós. Quebrou. O PH, o negócio é o seguinte, você meteu um broncão lá, falou que ia atropelar aqui, meteu um tutorial de Roberto Badi aqui, né? Ele ensinou todas as formas de se bater por cima. De não bater, né? Como não bater perante foi o desafio hoje. E o castigo dele, está de manhã, ele tem que aquecer. Exército, né? É, né? Exército. Um esprozinho, né? Ó, pra quem não sabe o que é esprozinho, eu vou mostrar pra vocês. Faz aí, o que é esprozinho? Esprozinho é mais ou menos o quê? Você pega, mãozinha pro alto, dá um pulinho, desce. Vamos colocar a flexão. Uma flexão, subiu, pulou, voltou, uma flexão. Quanta dessa daí? Vamos fazer lado. Um tiro, um tiro. Um tiro, cinco aqui, tiro. Cinco ali, tiro, cinco lá, tiro aí, encerra. Fechou? Deu pra entender? Não? Então, se liga, assiste que você vai entender, beleza? Então, vamos lá. Só vai. Tá lascado. Agora é a hora de mostrar o estilo fitness, né? É, vai ter que provar agora, né? Porque papo de concentra é futebol, mas também tem lifestyle bodybuilding. A produção vai se posicionar lá no meio pra pegar a ida e a volta dele. Ele já tá parecendo uma rampa, mano. Olha lá, olha o pulo da rampa. Agora eu tiro, moleque. Vai! Agora é o show da rança. Eu paro, velho. Vamos, vamos, vamos. É o último. Vai então. Dois. Vamos aí, papo. Vamos, papo. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar um ponto pra você ainda, velho. Vai, falta duas, velho. Falta duas. Vamos, vamos, vamos. Aqui é o foco na cadeira. Falta duas. Vai, vai, vai. Agora dá o tiro. Dá o tiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Só mais cinco, só mais cinco. Vai, vai, vai. Meu Deus. Morreu, mas passa bem. Olha, crianças. Crianças que estão assistindo, adolescentes, jovens. Cara, não sejam que nem esse cara. Fazem preparo físico, porque senão vai fazer um explodinho, dá um pique, você vai morrer, velho. Então, ó. Sem sindetarismo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Essas coisas, essas cenas lamentáveis que vocês acabaram de ver. Foi. Foi maravilhoso isso aqui. Eu adorei. Eu adorei. Foi sensacional, né? Que horror, velho. Mas tu caga. Mas tu caga. Que horror. Paziada, então é isso. Até semana que vem com mais desafio. PH, chora. Não, não vou nem chorar. Não, nem consegue, né? Não tem como, né? Nem consegue, não consegue. Não consegue, né? Mas é isso. Bem, espero que não mal. De card aí em cima, se ele aparecer no nosso vídeo. Também a gente vai gravar lá. Boa. Já tá lá. Corre lá. Vai estar aqui na descrição também o link do canal do Papo de Arquibancada. Isso aí. E sempre que quiser colar no programa, tá mais convidado o nosso padrinho. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Até semana que vem. Solta a vinheta aí, produção. Ui! Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra. Embarque nesta retenha. Aqui a chapa é tente. Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra.